Música Olá, Cenas do Brasil está no ar! São inúmeras as formas que o brasileiro encontra para viver e fazer sua história neste país de tanta diversidade. A cada semana, uma cena dos muitos Brasis é vista e discutida aqui a partir de documentários, vídeos e reportagens. Estamos ao vivo para todo o Brasil e também para 66 países pela TV Brasil Internacional. Você pode participar com perguntas e comentários pelos telefones 6137995866, 37995867, pelo e-mail senasdobrasil.com.br e também pelo Twitter, www.twitter.com.br. Participe! O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e o Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO, promoveram em julho, no Brasil, um curso para fortalecer as políticas de alimentação escolar em cinco países da América Latina. Bolívia, Nicarágua, Guatemala, El Salvador e Honduras. A experiência continua e deve ser expandida. A proposta é oferecer a gestores latino-americanos uma visão ampla e detalhada do Programa Nacional de Alimentação Escolar. Como funciona o programa brasileiro, que atende 45 milhões e 600 mil alunos da rede pública e tem este ano orçamento de mais de 3 bilhões de reais? Que instrumentos existem de controle social e de fiscalização da execução do programa? Qual o papel educativo da alimentação escolar? Quais os avanços e os desafios a serem enfrentados? Hoje vamos conversar sobre essas e outras questões após a exibição de um vídeo que mostra o projeto Educando com a Horta Escolar, uma das ações do programa. O vídeo tem direção e fotografia de Fernanda Sarkis e Marcos Vinícius Nogueira. São nossas convidadas, Albaneide Peixinho, coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e Nájula Veloso Barbosa, representante da FAO, Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Boa noite, obrigada pela presença de vocês. Desse curso que aconteceu aqui em Brasília, Albaneide, qual foi o objetivo do curso? O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele já é modelo para outros países? Sim, então, boa noite inicialmente. Gostaria de agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui falando sobre o Programa de Alimentação Escolar, um programa muito antigo no Brasil. Brasil, ele data desde a década de 20, ele iniciou esse processo na década de 20, mas oficialmente a parte de 55, e ele hoje é um modelo para vários países da América Latina e Caribe e também da África. Então, o objetivo desse curso foi exatamente trocar experiências com países que desejam conhecer o programa brasileiro, e implementar programas similares ou programas que pelo menos tenham os princípios e diretrizes do programa brasileiro, mas com viés do seu, do programa nacional. Ou seja, eles têm que aplicar o programa no país, né, a que eles pertencem, de acordo com os seus princípios e com suas diretrizes. Mas aí, eles, então, vieram até aqui para conhecer um pouco como é que funciona o programa brasileiro e tomar esse curso, ou seja, trabalhar juntos na construção e na parceria de um curso de alimentação escolar sustentável. Nájula, e o que você destacaria nesse curso, da importância desse curso e do balanço dessa experiência? A primeira coisa que eu destacaria é exatamente a nossa construção com relação à política de cooperação internacional brasileira, que é uma perspectiva diferente, que o Brasil adota, que não é a de impor suas práticas ou referenciar-se a si mesmo como modelo. Nós colocamos a perspectiva de socializar a nossa experiência, de fazer com que os países compreendam nossos desafios, inclusive nossos erros, os nossos acertos e desacertos. É ao longo desses 50 anos de PNAE e discutir com eles, a partir da realidade local, qual é a possibilidade que nós temos de fortalecer programas de alimentação sustentáveis na América Latina e Caribe. E lembrando, Lúcia, que nós vamos, a partir de algum tempo agora, muito brevemente, nós vamos começar a discutir a possibilidade da ampliação desse programa para a África. E a horta escolar foi um dos temas trabalhados, né? Eles vieram, conheceram as experiências? Nós temos três grandes temas que nós trabalhamos com eles nesses cursos. Na verdade, é importante lembrar que isso faz parte de um projeto que o FNDE mantém junto com a FAO para a América Latina e Caribe. E dentro desse projeto, nós temos três eixos. São programas de alimentação escolar na sua conjuntura global. E trabalhamos mais especificamente com a questão das hortas escolares para fortalecer o processo educativo dessa alimentação escolar. e com a compra direta da agricultura familiar, que é para fortalecer dentro desses países, junto com a alimentação escolar, o desenvolvimento local e as relações da comunidade com a escola. Então, nós trabalhamos, na verdade, esses três grandes temas. Na verdade, tudo isso dentro do debate de alimentação escolar sustentável. E, a partir disso, nós também vamos focar a questão do projeto Educando com a Horta, que é uma experiência muito exitosa que nós tivemos aqui no Brasil. Pois é, então, agora sim, nós vamos assistir ao vídeo Educando com a Horta Escolar. E, então, nós vamos assistir ao vídeo Educando com a Horta Escolar. E, então, nós vamos assistir ao vídeo Educando com a Horta Escolar. É para a comida que a gente come e a gente ficar mais forte e saudável. Vai ficar muito saudável. E saudável. Olha, está vendo só que maravilha? Que maravilha! Aê, Sal! Eu achei tão interessante a receptividade deles do trabalho, porque é uma coisa diferente para eles também. É uma coisa que fugiu do contexto habitual da escola. E para mexer com a terra, ver plantar, ver a plantinha crescer, ver germinar uma vida ali. Então, quer dizer, não existe um pacote para que isso aconteça. É natureza, gente. Em cada localidade vai responder de uma forma. Mas isso aguça a curiosidade da pessoa, porque ela vai aprender a mexer na localidade dela. Ela vai aprender a conhecer a localidade dela. E esse projeto, ele vem a calhar no sentido de nos fazer perceber dessa nossa vocação para o cuidado com a terra. Para, sobretudo, para as questões ambientais. A gente está utilizando as garrafas, porque ia acabar com o nosso meio ambiente. E agora elas estão ajudando a construir uma horta para nós. Então, quando a horta chegou na escola, veio a dar uma esperança para esses alunos, né? Porque eles começaram a trazer mudas disso, mudas daquilo, semente, garrafas. E semana passada, nós até fizemos uma gincana do esterco, que os alunos conseguiram mais de 87 sacos de esterco. Foi a professora Núbia que chegou para falar para a gente que a gente iria fazer dois grupos na sala de aula e sair arrecadando garrafas. Fizem o maior esforço. Mais ou menos dentro de três dias, os dois grupos arrecadaram uma grande quantidade de garrafas. Nós no recreio, eles brincando com um gude, bolinha de gude, e a criança estava comendo uma banana. Eu fiquei observando se ela ia jogar no chão. Ao contrário, acabou de comer a banana e colocou a casca no bolso até chegar lá dentro para colocar no lixeiro. Então, você já percebe que está havendo mudanças de hábito de higiene, conservação do meio ambiente, conservação de patrimônio público. Então, eu creio que a horta inserida no currículo da escola está mudando radicalmente os nossos hábitos. Nós temos até relatos de mãe que diz que já tem alunos fazendo horta em casa. Ontem, mesmo a mãe esteve me falando que pegou uma bacia e ela achava que a bacia era pequena. Não, eu quero uma vasilha maior para fazer minha horta. Então, isso faz com que o aluno que ele está aprendendo aqui, ele está passando para o pai, está levando para casa. A gente já tem cinco mães aqui que já tem horta. Depois do projeto, já tem horta no fundinho da casa. De gente que já tempera com o coentro que eu dou a semente. Eu fico tão feliz comigo. O filho vem, planta comigo, diz, agora eu mandei a semente de minha mãe. Aí eu dou a semente da mãe dele. Tudo ele planta lá agora. Coentro, a Prolúcia deu uma semente. Vamos embora, pai, vamos plantar aqui. Aí o pai, vamos embora. Aí plantou lá no quintal, porque eu tenho uma área no fundo. Plantar e colher certinho. Porque tem muita gente que planta e não colhe. E a gente planta e colhe certinho. E o menino fica muito feliz e alegre. O interesse em si não é de construir uma horta para poder quantificar produtos ou criar agricultores, mas sim formar cidadãos. A função social da escola é promover o desenvolvimento integral do Educando. Então o projeto também tem esse objetivo. De não só deixar o professor discutir conteúdo na sala de aula, como trazer esses temas da vida social do aluno para a sala de aula. E de repente aparece o projeto Educando com a Horta Escolar. Então assim, uma escola que a gente pensa, quando a gente lê Paulo Freire, e que a gente comunga dos mesmos ideais, que a gente participa dos movimentos, e que a gente acredita que é através dos movimentos que a gente pode ressignificar a nossa escola. Então isso veio só reforçar esses ideais, esses pensamentos, de estar atento às questões sociais, sim. E essas questões sociais têm que estar presentes na escola. E hoje nós vivemos uma realidade totalmente diferente de sala de aula. Meninos assim, crianças que são diferentes e não poderiam ser iguais. Crianças que não se permitem mais quatro paredes para aprender. Crianças que têm um mundo para aprender. E esse mundo a gente não poderia deixar somente entre quatro paredes. Você é muito importante Em nossas vidas isso eu pude perceber Sua presença só nos traz felicidade Mas ser sincero eu quero contar com você Porque a horta, o principal dela é trazer vida A criança tem outra animação para ir para a escola E isso vai gerar alegria dentro da escola Eu vejo assim, esse projeto como um projeto que mexeu até com o sentimento das crianças Aquele sentimento de eles estarem aqui colhendo Desfrutando do suor Do que eles estão fazendo dia a dia Do que eles estão praticando dia a dia Tem que haver um trabalho pedagógico Não pode ser só uma horta de produção Há uma necessidade de a gente criar sentido na horta Criar significados Que o aluno perceba aquilo como dele Eu estou desenhando aqui a horta O canteiro que eu estou plantando aqui Vou também desenhar outros canteiros com a gente molhando A gente vai fazer as coisas lá E quando chega aqui a gente desenha Desenha, escreve Foi muito legal Eu aprendi várias coisas Eu gostei de colher beterraba De plantar correntes E de regar os canteiros Cada criança recebe uma letra do alfabeto E aí através dessa letra que eles recebem Eles têm que formar uma palavra Que seja o nome de hortaliça Ou de uma fruta Você começa a perceber que tem muita coisa Que você, ao invés de você estar ali Procurando um livro, procurando coisa Você na própria horta se desenvolve As coisas acontecem naturalmente Você começa a perceber que as coisas vão surgindo Que não é tão complicado como a gente pensa E já está interessante Já envolver horta, escola, escola, comunidade Então já envolve muito isso E você vê na casa dos alunos O interesse em aprender Então isso vem modificando a dinâmica da sala de aula Porque o respeito está sendo construído Está sendo valorizada a opinião do aluno E o aluno também está sendo visto como uma pessoa ativa E a educação, eu acredito que é isso A educação é transformação Não adianta você dizer Fiz o meu trabalho pedagógico Se não houve transformação Quando eu comecei a trabalhar com os alunos E percebi assim Que muitos não conheciam as hortaliças Ou conheci algumas Mas não sabia da importância delas Quando nós passamos a trabalhar A visitar aqui na horta Chegar aqui, trabalhar Mexer com ela Mexer com a terra E passando para eles A importância dos nutrientes Eu vi que aqueles alunos Que não conheciam Algumas hortaliças Passaram a ter curiosidade de conhecê-las Em nossa horta Nós vamos plantar Para colher e nos alimentar Cadê o couve que eu quero plantar O cheiro verde também vou levar O tomate e o pimentão Na nossa horta vai dar de montão O tomate e o pimentão Na nossa horta vai dar de montão E a alegria de eu ver Eles comendo cada coisinha daqui E aprendendo o valor de cada coisa aqui dentro Então assim, no meu coração Isso aqui é a essência Para o crescimento deles Para o desenvolvimento deles Então para mim é tudo isso aqui O organismo da gente fica melhor E tem um sabor muito bom Eu gostava de tomate Aí quando eu fiquei aqui cuidando Tudo daqui da horta Aí eu aprendi a gostar de tomate É muito saudável E melhora para a saúde da gente Cadê o couve que eu quero plantar? O cheiro verde também vou levar O tomate e o pimentão Na nossa horta vai dar de montão E a comida fica muito mais bonita Cheiro verde, alface Então você tem muito mais Do que você pôr na panela Colorir a panela, né? Você não tinha muito o que pôr Se só era cebola, cebola Agora você tem tomate, cheiro verde Couve, alface, salada todos os dias Então tá bem melhor Essas escolas que foram Agraciadas com o projeto Há uma maior educação nutricional Nas escolas A gente percebe isso Por quê? Primeiro que o aluno está em contato Com os hortaliças, né? Então o fato dele manipular De ele utilizar E dele consumir essas hortaliças Promove bons hábitos nesses alunos As crianças quando vão merendar Se tiver só uma refeição E não tiver uma verdura Eles perguntam Por que que tinha ontem e hoje não tem? Das coisas que me deixou mais satisfeito Foi de perceber os alunos Comendo na sopa, na couve Beterraba, cenoura Que antes Nem em casa que não tem esse hábito Hoje eles já me pedem Covo pra levar pra casa Cenoura Faz muda aqui na própria escola Leva pra família plantar Até às vezes a gente passa Em frente às escolas E aquela criança vai comer hoje Através do FNDE Com toda a assistência Passando pela capacitação Desses profissionais Tanto de professores Como das merendeiras O que que a gente conseguiu com isso? Trazê-los, cativá-los A também incorporar o projeto E por isso o projeto Tá dando certo no município Eu quero é que as pessoas Daqui a dois anos Saindo o FNDE daqui Saindo chica As pessoas não deixam A horta morrer E ela continua Envolvendo mais outras pessoas No processo Porque quando você envolve A comunidade Ela vai de graça Pegar o sarco de esterco Ela vai de graça Fazer o mutirão pra limpar O projeto horta É sim Esse grito de alerta Que eu acho que a educação Estava precisando De mostrar Na prática Que a educação Vai além das quatro paredes O tomate e o pimentão Na nossa horta O tomate e o pimentão Na nossa horta O tomate e o pimentão Amém. 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 Belo vídeo e belo projeto. Nájila, vamos falar um pouquinho desse projeto, desse trabalho e do papel da alimentação escolar na educação. Vamos sim. Eu acho que é importante lembrar que esse vídeo foi feito no início de 2009. E exatamente quando nós já estávamos começando com mais 70 novos municípios. E essa metodologia, construída na perspectiva de tudo isso que você viu, foi realizada com eles, com formação de gestores, coordenadores de alimentação escolar, professores, nutricionistas, merendeiras. Ele fala em capacitação continuada? Permanente. Fão 96 horas de formação presencial, para as quais o FNDE ofereceu material didático junto com a FAO, ofereceu uma parceria sistemática no desenvolvimento desse trabalho e primou, sobretudo, pela articulação das políticas no município. Então, eu acho interessante você pensar que, às vezes, você olha a horta, você imagina um canteiro de alface. Mas esse canteiro é mágico. Ele é só uma ferramenta lúdica para atrair as pessoas, mas ele tem um magnetismo de atraí-las de um modo tal a pensar as políticas locais. Para você ter uma ideia, a partir da horta no município, a gente discute a saúde das crianças com a Secretaria de Saúde, a partir de um diagnóstico nutricional que nós fizemos. Você discute com a agricultura as questões relacionadas ao plantio, à produção. Você envolve a Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura locais dos municípios para resolver o problema da limpeza, da organização. Você ajuda a cidade a ficar mais limpa. E fora a questão educacional, que é toda motivada e desenvolvida com currículo integrado, transdisciplinar, com todo um aspecto qualitativo, que só quem viveu é capaz de nos explicar melhor como é que isso funciona. E há um envolvimento, a gente sente um envolvimento grande das pessoas com o projeto, né? Perfeita. É uma coisa incrível. Tem a música que o porteiro fez. O porteiro fez. Tem lá a nutricionista merendeira, que participa da compostagem. A diretora da escola em Santo Antônio Descoberto fazia humus de minhoca com as crianças e mantinha a horta a partir da venda desse produto. Você tem a nutricionista que vê seu trabalho absolutamente valorizado quando ela consegue discutir o papel da educação nutricional dentro da escola, que naturalmente não é uma tarefa simples. E mudança de hábitos também alimentares. É também das famílias, inclusive, porque a escola tem esse poder de fazer a irradiação desse conhecimento. Então, as famílias hoje dessas escolas, desses municípios, não são mais as mesmas. Inclusive, as crianças comiam uma alimentação mais saudável na escola, com legumes, com hortaliças. E chegava em casa e dizia, mãe, mas a gente precisa comer brócolis, a gente precisa comer alface, a gente precisa comer cebolinha. E estimulavam as famílias também a mudar de hábito. E para nós hoje, numa situação mundial de obesidade, vinculada à desnutrição, vinculada a uma má cultura, uma má educação alimentar, a horta funciona como uma estratégia formidável para promover esse debate. Albaneide, qual o balanço que a FNDE faz desse trabalho? Essa experiência tem perspectiva de ser ampliada? Sim, tem. A gente, principalmente após a edição da lei 11.947, em que vincula claramente ações educacionais, ação de educação alimentar e nutricional, com a oferta de alimentos saudáveis. Então, nessa perspectiva da implantação de vários artigos que compõem a lei, inclusive o objetivo dele, para que serve, qual é o objetivo do programa de alimentação escolar, que não é simplesmente ofertar refeições na escola, ter um restaurante nas escolas, não é isso. O objetivo é contribuir para o crescimento e desenvolvimento biológico, psicológico, social dos escolares e por meio de que? De ações educativas e da oferta de refeições. E o projeto Educando com a Horta é um instrumento valioso, concreto, que a gente tem resultados práticos de mudança de hábitos saudáveis, para hábitos saudáveis. Falando em hábitos saudáveis, independente das escolas que têm esse projeto, né, que ainda não é um... é um número relativamente pequeno diante da totalidade. É importante pelo tempo que tem o projeto, mas ainda é relativamente pequeno. Como é que é feita essa orientação no programa para esses hábitos saudáveis? Os cardápios, há proibições, há restrições, há uma orientação? Como é que é feito isso? Existe. Então, como é que nós fazemos? Após a lei, o FNDE regulamentou através de uma resolução, a resolução 38, né, de 2009, e na composição, no ISO, os itens referentes ao cardápio, além de definir que os cardápios devem ser regionais, eles têm que respeitar a cultura e a tradição, têm que respeitar, por exemplo, a questão biológica, não só a fase e a faixa etária das crianças, né, uma creche que tem de meses a três anos de idade, é diferente de uma educação de jovens e adultos, que já está como o nome está dizendo, jovens e adultos, né, então você tem cultura diferente e você tem uma formação de hábito na criança de uma forma diferenciada de uma formação de novos hábitos ou mudança de hábito nos adultos. Então, com isso, a própria resolução já indica alguns critérios... Essa universalidade também, universalização também foi uma das contínuas, né, mais recentes. Exato, porque a gente não atendia o EJA e não atendia o ensino médio, né, então a gente atendia apenas da creche até o ensino fundamental. E aí, na questão do cardápio, a gente estabeleceu proibição de alimentos, com o recurso do FNDE, é proibido, por exemplo, você comprar refrigerantes, bebidas similares que não têm conteúdo nutricional saudável, você tem restrições de alimentos ricos em sódio, gordura e açúcar, então a gente taxa qual é o percentual máximo que se pode utilizar desses gêneros, né, por exemplo, açúcar, qual é o percentual que você pode usar, de acordo com as recomendações da Organização Mundial de Saúde, e a gente define, por exemplo, o que deve ser, o que a gente considera como alimentação saudável. Então, assim, não é dos nutricionistas definido pela cabeça, dos nutricionistas que estão no FNDE, na realidade, são recomendações da Organização Mundial de Saúde. Então, é proibido gordura trans, qual é o limite que se pode utilizar? Então, por que a gente vai favorecer isso na escola? Por que a gente vai usar açúcar em grande quantidade, se a gente está, na realidade, contribuindo, se a gente continuar assim, a gente vai contribuir com doenças no país, e não, por exemplo, com a promoção de saúde? E o cardápio sempre respeitando a cultura local. Sempre. Porque também a compra é feita pela agricultura familiar, que é o outro grande avanço, né? Que é a produção local, né? Agora, Najla, que outras ações existem? Esse é um belo exemplo, né? De uma ação de educação totalmente integrada, né? Que outras ações educativas existem no âmbito da alimentação escolar? Então, só falando um pouquinho da integração desse projeto. Para mim, um dos elementos que favoreceram o êxito dele na escola é o fato de nós trabalharmos três grandes temas, que normalmente são trabalhados sozinhos, e que nós trabalhamos juntos. Educação, por meio do debate sobre o currículo, nós trabalhamos nutrição, discutindo o viés saúde, e trabalhamos com a questão ambiental, por meio do trabalho com a horta escolar. Então, assim, isso vem nos provar, mostrar mais uma vez, a necessidade que a educação tem, para ela ser satisfatória, de qualidade, dela ser integrada, dela ser articulada com a vida social do estudante, porque a alimentação faz parte da vida de qualquer espécie viva, e o estudante sabe isso, e ele vive isso. E mais do que isso, no Brasil, nós temos o privilégio de oferecer a esse estudante 200 dias letivos à alimentação escolar. Então, ele tem esse elemento lúdico diante dele, e tem ainda a possibilidade de discutir a produção disso, como nasce, como cresce, a percepção do zelo, do cuidado, dos valores que tudo isso gera para ele. Mas, respondendo a sua pergunta, eu diria que, você está me dizendo assim, o que acontece quando não se tem horta? O que é possível fazer quando não se tem horta? Na verdade, o programa de alimentação escolar, ele não nasceu com a perspectiva educativa, e nem para ter esse viés de modificar a cultura alimentar. Ele nasce com a função suplementar, ele nasce com a função de, eu diria, né, Albanete, de assistência. E hoje, a partir da lei 11.947, está instituído legalmente a ideia de que ele tem um viés de ações de educação alimentar e nutricional. E o que nós temos feito de lá para cá? Nós temos estimulado os municípios, por meio de formações e de temas, agora mesmo estamos imprimindo, em fase final, o material que vai ser publicado e encaminhado e discutido com todos os municípios, sobre o que nós consideramos ações educativas para uma educação alimentar sustentável. E aí, vale lembrar que esse trabalho que nós temos feito com ele, com os municípios, ele nos coloca numa perspectiva de entender o alimento para além da questão nutricional, para além da questão da produção, para além de um único viés dele. Entender que a alimentação passa por várias dimensões, ela é uma tarefa e tem uma dimensão, um aspecto sociológico, porque imagine o que é uma sociedade e qual a relação do alimento com a estrutura de vida social. Só para lembrar, a nossa história de vida social começa com a partir do alimento. Foi pela agricultura, pela fixação do homem em determinado local, que nós começamos a criar as redes sociais. Tem um aspecto antropológico da cultura, como você bem lembrou, a cultura do alimento, por que na Bahia se come acarajé e no sul se toma chimarrão, de onde vem isso? Tem um aspecto psicológico, por que você vê que toda a família se envolve e cria laços a partir de momentos na alimentação. Sempre tem uma ceia, tem um jantar, tem um coquetel, tem um chá da sete, da cinco. E você tem várias dimensões. A pedagógica, por que o fato de o aluno estar diante do alimento já é um elemento de debate pedagógico, já é um ensinamento. Se ele passa a comer na escola, por exemplo, alface, e ele não tinha o hábito de comer em casa, esse momento é um momento pedagógico de formação. Então, e nós temos discutido isso com os municípios. É claro que no Brasil, um país de dimensão continental como o nosso, as coisas não são simples. E nós temos ainda um trabalho nacional que vem fazendo esse debate municipal e estadual. Agora, é possível lhe dizer que já muitos municípios de estados têm práticas riquíssimas no campo da educação alimentar. E a gente não tem condição aqui de falar e citar todos, porque até seria injusto com alguns, mas a gente já tem um avanço grande nesse campo e isso também tem sido referência internacional. Nós já estamos recebendo perguntas de telespectadores. Ana Amélia Gonçalves, de Brasília, ela diz, vimos um vídeo que mostrou um trabalho lindo, crianças alegres, profissionais bem preparados. Parabéns a todos os envolvidos nesse projeto. Dá uma tristeza enorme ver que, ao contrário disso, tem um monte de gente metendo a mão no dinheiro da merenda das crianças, algumas primeiras damas e prefeitos envolvidos, prefeito de Terezópolis desviando recurso destinado às vítimas das enchentes, desvios também na saúde. É muita maldade. O que está sendo feito para deter isso? Olha, nós temos também lei, prevista na legislação, que os órgãos de controle do país, ele deve fazer a fiscalização. Então, quais são esses órgãos de controle? Nós temos o Tribunal de Contas da União, temos a Controladoria Geral da União, temos o Ministério Público Federal, os Ministérios Públicos também, e temos a Auditoria Interna do FNDE. Nós, o PNAE, no caso, na minha área, na coordenação do PNAE, nós exercemos monitoramento. Então, nós fiscalizamos os municípios, municípios, obviamente, por sorteio, por amostragem, por denúncias, denúncias da população, que quando a gente recebe, a gente tem... Essa participação social é muito importante para se conseguir um melhor controle do programa. Isso, exatamente. Porque quando as denúncias chegam até a gente, todos os municípios e estados, para receber o recurso do FNDE, eles são obrigados a ter um controle social chamado Conselho de Alimentação Escolar. E esse Conselho de Alimentação Escolar, ele é formado por um único representante do Executivo, e todos os outros, que são sete, então, é um do Executivo e seis, são representantes da sociedade civil, professores, pais de alunos e membros de entidades organizadas. Eles têm o papel fiscalizador e eles são empoderados. Obviamente, vocês podem me perguntar. Sim, eles não dominam. O que o FNDE faz? Então, vamos formar, vamos capacitar para que eles possam exercer a sua fiscalização. Só isso não basta. Eles fiscalizam, mandam muitas denúncias para a gente, o próprio CAI manda a denúncia para o FNDE, ou seja, olha, aqui realmente não está acontecendo, eles fazem um discurso, mas na prática é outro. Então, quando isso acontece, nós acionamos o Ministério Público, nós acionamos a própria auditoria do FNDE para ir fiscalizar na ponta. Quando a denúncia vem da população, nós acionamos o CAI, o Conselho de Alimentação Escolar, para que eles não dê o retrato do que está acontecendo hoje, o diagnóstico do que está acontecendo mediante a denúncia que foi formalizada. Então, nós estamos fazendo o possível, dentro do número de profissionais que nós temos, e o número são 5.565 municípios, praticamente 190 mil escolas, 26 estados e o Distrito Federal. para você conseguir ter um monitoramento e uma fiscalização em geral. Se a gente não empoderar a população e ela conhecer os direitos, porque isso não precisa ser só CAI para fiscalizar, no momento que um pai de aluno, ou uma mãe, ou a sociedade civil, ou um cidadão comum, uma cidadã, vai na escola e percebe que a criança está sem o direito à alimentação escolar, o que acontece? Ele deve denunciar, deve acionar sim o FNDE, deve acionar o Ministério Público, nem precisa mandar dizer o nome, agora basta que nos diga onde é que está acontecendo, qual a escola, qual o município, porque senão a gente não tem como acionar. Então, tudo isso são as atividades que a gente desenvolve. Almanide, no segundo bloco, vamos detalhar mais quais são esses instrumentos de fiscalização, de controle social, vamos explicar melhor como é que funciona isso. Só gostaria de encerrar esse bloco com mais uma pergunta aqui, da telespectadora Cristina Aguilar, do Rio de Janeiro, ela fala, gostaria que vocês comentassem o papel das merendeiras, porque uma pessoa da Secretaria de Educação aqui do Rio disse outro dia que as merendeiras poderiam ser terceirizadas, pois não precisam ter base pedagógica, que é só manusear alimentos. Olha, eu vou começar e a Almanide vai dar sequência nesse debate. A Almanide é nutricionista, eu sou educadora e nós temos uma leitura primeiro. É importante colocar que na nossa compreensão, todos os que estão dentro da escola e o vídeo do Projeto Horta mostra isso, se integrados ao processo educativo, se tornam educadores. Então, são profissionais que pelos seus exemplos, pela forma de agir, de fazer, educam. Até porque nós desenvolvemos uma concepção, Lúcia, de currículo com esses profissionais, que currículo é tudo aquilo que compõe a formação humana. Portanto, currículo não é aquilo que está listado como português, como matemática, como história, como geografia, como tradicionalmente foi feito. Para nós, o trabalho da merendeira compõe a formação humana, portanto, ela educa, nesse sentido, ela também é educadora. Agora, é importante pensar que a estrutura de preparação do alimento, ela é uma estrutura que pode ser, sim, pedagogicamente trabalhada. agora, o que a gente vem percebendo? Que muitas vezes não há nenhuma correlação entre esse trabalho, que é um trabalho extremamente interessante para o aluno perceber, desenvolver oficinas, fazer entrevistas com as merendeiras, etc., conhecer um pouco mais disso, e que muitas vezes não há essa vinculação com isso, e o trabalho fica lá, terceirizado, mesmo estando dentro da escola, terceirizado no sentido de ser distanciado do trabalho pedagógico. E eu penso que, enquanto nós tivermos essa estrutura, e é importante que nós, educadores, principalmente diretores de escola, coordenadores pedagógicos, tenhamos a clareza de que este profissional precisa ser envolvido no debate pedagógico. Tanto ele, quanto o porteiro, quanto a pessoa que limpa, quanto a pessoa que gere a escola, o diretor, porque este processo, o envolvimento das pessoas no debate da educação e no projeto pedagógico da escola, é que faz a escola se tornar um espaço humano e agradável. Nós vamos para o intervalo, mas você quer comentar alguma coisa sobre essa pergunta? Não, não necessário. Eu acho que a Nájela já colocou tudo que a gente pensa, o FNDEA pensa da mesma forma, e a merendeira é um papel fundamental na transformação dos hábitos alimentares. Vamos, então, a um rápido intervalo. Você pode participar pelos telefones 6137995866, 37995867, pelo e-mail senasdobrasil, arrobaebc.com.br, e também pelo Twitter, www.twitter.com.br, nós voltamos já já. Estamos de volta com o Cenas do Brasil, que hoje fala sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Estão aqui comigo, Albaneide Peixinho, coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a FNDE, Inájla Veloso Barbosa, representante da FAO, Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Bom, tem mais duas perguntas aqui de telespectadores, que na verdade é a mesma pergunta. O Cineu, Eulis Gustavo, da cidade de Titimóteo, gostaria de saber como implantar esse projeto nas escolas da região. E André Pires, de Goiânia, também como uma escola pode ter esse projeto? Nós hoje indicamos para vocês dois uma alternativa que serve para outros telespectadores, para outros municípios interessados. Nós temos uma página do projeto dentro do site do FNDE, mas você pode acessar direto a página do projeto, que é www.educandocomahorta.org.br Nessa página, você vai encontrar logo acima, bem em cima, à direita, um lugar onde você pode fazer a sua inscrição como município e colocar alguns dados e nós preferimos que seja feito por pessoas da Secretaria Municipal de Educação, que lá nós fazemos algumas perguntinhas básicas com relação ao número de escolas, etc. Tem que ser um gestor da Secretaria de Educação. O cidadão pode, então, e a Secretaria dizer que acha interessante, que tem interesse, pedir a direção da escola também que peça. Sim, sim. E aí, a partir dessa inscrição, nós temos um cadastro de municípios, nós oferecemos para esse município a possibilidade de, a partir desse mês de setembro, já estarmos junto com a Universidade de Brasília, o Centro de Excelência em Turismo da Universidade de Brasília, desenvolvendo esse trabalho com praticamente 200 municípios, formação que vai ser feita em polos e que nós vamos selecionar desse cadastramento os municípios a partir de polos que nós vamos organizar. Bom, a produção está me informando aqui que o seu Eulis, ele gostaria exatamente de saber desse contato de vocês, como é que ele poderia acessar. Então, repetindo, o endereço é o www.educandocomahorta.org.br. Isso. Não é isso? No site do FNDE. Pode ir direto nesse site. Pode ir direto nesse site. E ele já tem mais conversa. Está aí na nossa tela, tá? Esse endereço. Albaneide, vamos falar um pouquinho mais, explicar um pouco mais, porque é uma preocupação grande, infelizmente, a gente vê muitos casos, né, de desvio de recursos ou então da qualidade da comida ofertada às crianças não está sendo o que se propõe. Então, como é que essa fiscalização, ela é feita por amostragem, como você falou, tem TCU, tem a auditoria interna do FNDE, a população pode denunciar, tem os conselhos. Vamos explicar como é que funcionam esses conselhos, né, e também como é que essa fiscalização pode ser aprimorada. Por exemplo, existe um sistema de monitoramento que poderia abranger todos os municípios sem ser por amostra, por exemplo? Sim, olha só o que nós, inicialmente, é pensar a estrutura hoje, né, hoje você tem o Tribunal de Contas da União, você tem a Controladoria Geral da União, a Controladoria, ela faz fiscalização por sorteio, né, dos municípios, faz em torno de 60 municípios por sorteio, por semestre, e quando após as visitas técnicas da CGU, ele encaminha para o FNDE o que foi encontrado. E aí, no tocante à alimentação escolar, nós tomamos providências. Nós encaminhamos para o Conselho de Alimentação Escolar o que foi encontrado pela CGU e encaminhamos também para as prefeituras ou para os secretários estaduais de educação para que eles mandem nos dizer o que foi, quais as providências que eles tomaram. E os conselhos, eles são obrigatórios? Eles são obrigatórios, porque senão os municípios não recebem os recursos, nem os estados. Os estados passam, um dos critérios para o repasse dos recursos pelo FNDE é a existência do controle social do CAI, do Conselho de Alimentação Escolar. Qual o principal desafio para que essa fiscalização possa ser mais eficaz? Eu acredito que o principal desafio nosso ainda hoje é o empoderamento do Conselho, das suas atribuições e deles conseguirem exercer as suas atribuições. Porque pense bem, Lúcia, para que o CAI possa exercer as suas atribuições, imagina o município de Carinhanha, que é um município pequeno. São várias escolas, muitas delas rurais, mas que você ainda tem, a prefeitura coloca à disposição, é obrigatório, a prefeitura colocar, ou o Estado colocar à disposição do Conselho, desde que ele faça o seu programa, o seu planejamento de visitas, não precisa dizer para onde eles vão, porque exatamente a iniciativa do CAI é que tem que definir para onde que escola eles vão ter que visitar, mas a estrutura tem que ser dada pela entidade executora que a gente chama prefeitura ou o Estado, secretário estadual. E aí, o que acontece? A maioria, boa parte das entidades executoras não coloca à disposição do CAI, essa estrutura, não disponibiliza carro, na última reunião que nós tivemos com alguns secretários, o secretário se surpreendia porque como tirar os professores da sala de aula para exercer a fiscalização da alimentação escolar, mas isso é uma atividade do professor, só que em vez de ser da aula nas escolas, ele vai estar fazendo um monitoramento, que na realidade é um processo educativo, porque na hora que o professor chega em outra escola e orienta aquele outro diretor, orienta o professor como armazenar o alimento, como verificar o cardápio, que se o cardápio está adequado ou não, é um processo educativo, é ou não é a extensão da escola, da disciplina, das salas de aula, é uma extensão da pedagogia, ou seja, da educação. Então, é um papel que é atribuído aos conselheiros de exercer essa fiscalização. Então, quando nós recebemos, por exemplo, denúncia, nós acionamos o CAI e solicitamos no prazo de 30 dias que ele nos dê resposta, e de detalhe, não só qual foi a denúncia, porque normalmente a gente evita dizer que denúncia, de quem veio a denúncia, na realidade, a gente diz a essência da denúncia para ninguém ficar, principalmente nos municípios pequenos, após esse prazo, os recursos são suspensos? Não, não de imediato. A gente dá um prazo, reitera, caso não venha nenhuma resposta, reiterando, não veio nenhuma resposta, aí a gente começa a acionar o Ministério Público, e aí, já emite para a Prefeitura, dizendo, olha, você tem essa denúncia, você tem que me responder, se você não responder, então, a gente está considerando que a denúncia é real, concreta, e aí, suspensão dos recursos. Pode ter ação criminal também que a pessoa tem que devolver, quer dizer, aquela Prefeitura tem que devolver os recursos para o FNDE. É, então, ao identificar que é não só a denúncia ou a fiscalização, ela realmente tem procedência, nós encaminhamos, então, para a prestação de contas, para a suspensão dos recursos financeiros, a prestação de contas, abre uma tomada de conta especial, essa tomada de conta especial, o gestor, ele responde, ele se defende, né, para o FNDE, caso não aceite, se encaminha para o Tribunal de Contas da União, aí o gestor vai responder, né, para diretamente para o Tribunal de Contas da União. por exemplo, nos locais em que são constatadas irregularidades e os recursos chegam a ser suspensos, como é que fica a alimentação das crianças? Esse é o grande problema, porque, na realidade, a responsabilidade não é somente da União, com o Programa de Alimentação Escolar, está claro, na Constituição Federal, está claro, na Lei 11.947, nas leis anteriores, sempre foi claro que a responsabilidade são dos três entes federados. E há um regime colaborativo. É um regime colaborativo. E o recurso do FNDE é complementar, ele não é o recurso completo, ele é complementar. Se estou dizendo, olha, eu estou lhe passando um recurso para você comprar gêneros, mas se você, agora tem normas para você cumprir, se você não cumpre essas normas, eu não vou poder repassar, eu além de não repassar, eu ainda vou tomar o dinheiro que eu te mandei, de volta. E aí, você é obrigado, por lei, a entrar com todo o seu recurso para ofertar refeições nas escolas. Então, assim, a criança ou escolar, ele não pode ser penalizado em momento algum. Esse é uma responsabilidade. A obrigação, a responsabilidade continua. Continua. Isso é direito constitucional. Sim. Agora, Nájila, vamos falar um pouquinho, existem indicadores da qualidade do que é ofertado. Existem indicadores de qualidade, existe esse, como é que é feito esse controle de qualidade? Qual o, existe o mapeamento dessa situação da alimentação escolar no país? Eu queria só, Lúcia, antes comentar um pouquinho com relação a essa questão do controle social, da participação popular, da participação da sociedade civil, lembrando que o processo educativo, ele abrange esse aspecto. Porque, veja, que à medida que as pessoas são educadas para uma alimentação escolar saudável, elas são também informadas a respeito de onde vem esse recurso, o que significa isso, quem está pagando por isso, isso não é benefício do governo, isso é o retorno para a população por meio dos impostos que ela paga, por meio da garantia de um direito constitucional, não é a favor do município, não é a favor da União, não é a favor do Estado. Então, é muito importante que nesse processo de educação, esse tema também apareça sempre para que a população seja cada vez mais empoderada, porque você sabe que a ausência da informação é o maior mecanismo de afastamento, de alienamento das pessoas desse processo de controle. Então, eu quero só reiterar isso. E com relação aos indicadores, nós temos dentro do FNDE, um mapeamento de indicadores que nós fazemos. Eu diria para você que ainda uma coisa tímida diante do que nós podemos fazer, mas nós já temos sistemas de monitoramento virtuais que são aplicados já a quantos municípios, de mais de 200. Mais ou menos mil e... Não, já tem 1.300 municípios. que já desenvolvemos uma ação virtual de sistemático acompanhamento dessas ações. Temos indicadores das nossas próprias ações como governo, como União, mas é muito importante lembrar que os indicadores desse programa, ele não passa só pela União. Eles não passam só pela União. É um programa que tem a organização geral pela União, pelo PNAE, por meio do FNDE, mas ele também tem um trabalho de co-execução em regime colaborativo que passa por muitas atividades da execução dos estados e municípios. Então, se ele disser que nós temos indicadores do ponto de vista da União, são indicadores parciais, porque por aqui, com base nos dados do FNDE, nós não vamos, de fato, efetivamente descobrir o que se realiza no cotidiano das escolas com relação à alimentação. Bom, vamos, temos mais uma pergunta aqui de telespectador, peço que vocês respondam em um minuto, que a gente já está meio que chegando ao final do programa. Luciana Cardoso, de Lusiânia, Goiás. O FNDE, por ventura, poderá punir os municípios que não efetuarem a compra na agricultura familiar? Quais as punições? Existe dentro do FNDE alguma coordenação da agricultura familiar para tirar dúvidas dos municípios? Sim, existe sim. Pode ligar para o FNDE o número nosso é 61-2022-5657 da coordenação da agricultura. 61-2022-5657-5666. Então, é o seguinte, existe uma aplicação obrigatória. Existe que todos os municípios e estados devem comprar no mínimo 30% com os recursos do FNDE da agricultura familiar. Mas também tem um dispositivo que diz o seguinte, que cabe ao FNDE regulamentar o percentual desse, né, dessa compra que se diz, desse volume de recursos e também as justificativas do município ou do estado caso o agricultor não tenha DAP, né, que é o documento jurídico, caso ele não tenha controle de qualidade de alimentos e caso ele não tenha regularidade. só que para isso o município ou o estado ele tem que justificar porque não cumpriu o artigo 14 da lei 11.947 e o dispositivo também da resolução refere que o FNDE vai se dar caso a caso. Então, existem justificativas e a gente já tem um mapeamento de quanto, um percentual de quantos municípios efetivaram a compra, quantos desses que efetivaram a compra não conseguiram atingir os 30%, quando sequer começaram a fazer a proposta da chamada pública e aí sim esses serão muito bem estudados. Se a justificativa não for plausível e aí vai ter que se cumprir a lei, né, que é penalizações por conta dessa história. Bom, o telefone, vamos repetir, vai aparecer na nossa tela, é o mei, vamos dar um só que é o 61-2022-5657, então quem quiser fazer contato com a FNDE também pode usar esse telefone. Nosso tempo está se esgotando, infelizmente, eu vou dar um minuto para cada uma para encerrar considerações livres, encerrarem como quiserem. Nájula, por favor. Eu vou fazer uma consideração direto para os secretários municipais e estaduais de educação, coordenadores de alimentação escolar, diretores de escola, professores, gestores, de um modo geral, da política pública desse país, é que a alimentação escolar é muito mais do que a oferta de alimentação na escola. É muito importante que nós, educadores, entendamos isso e nos inteiremos de um debate hoje mundial, que inclusive elegeu o professor Graziano da Silva a diretor-geral da FAO, que é o debate sobre segurança alimentar e nutricional e direito humano à alimentação adequada. Eu, como educadora, conhecia muito pouco desse tema, mas hoje, depois que comecei a discuti-lo, eu percebo quanto é possível fazer uma educação de qualidade, que melhore nossos indicadores, melhore nosso rendimento, nossa perspectiva de participação social, nossas possibilidades de avanço de alguns debates que são trancadinhos na gaveta em educação. Por meio desse tema, é possível fazer toda a diferença no processo educativo. O projeto Educando com a Horta Escolar mostrou isso e mostrou, sobretudo, que é necessário o envolvimento da galera da educação. A turma da educação precisa incorporar que o direito humano à alimentação adequada é direito constitucional. O direito à alimentação hoje compõe a emenda 64 da Constituição e nós estamos tentando fazer o melhor possível porque é por aí que nós vamos conseguir a educação de qualidade que esse país precisa e que, no fundo, nós todos desejamos. muito obrigada. Alba Neide? Nós queremos agradecer mais uma vez a oportunidade de falar sobre o programa de alimentação escolar, um programa que é antigo, mas muito parece um programa assistencialista de distribuição de comida nas escolas e é no viés que a Nájula coloca, ele não é um programa de assistencialista, ele é um programa pedagógico, ele não é de responsabilidade exclusiva nem da União, nem dos estados e municípios, são dos três entes federados e não é de responsabilidade exclusiva dos nutricionistas. sempre falam em alimentação, se associam à questão de saúde, quando a gente tem uma relação direta entre saúde, educação, alimentação, aprendizagem e rendimento escolar. Não parece para ninguém, principalmente para os professores, que a alimentação interfere sim na aprendizagem e no rendimento escolar e a gente precisa saber, o professor precisa ter uma noção, não precisa ser nutricionista, mas ter noções de que deficiências nutricionais podem causar um déficit na aprendizagem e no rendimento. E que esse modelo que a gente adota na discussão da educação, na discussão do direito humano à alimentação adequada e saudável, pode ser replicado em vários países do mundo, países hoje em desenvolvimento que precisa sair dessa coisa da doação sistêmica, essa doação direta que vem de outros países para o seu, que não estimula a produção local, que não estimula essa relação da agricultura com a formação educacional, com a aprendizagem. Então, para isso também, não só a gente tem uma parceria grande com a FAO, a gente tem uma parceria com o Programa Mundial de Alimentos, que é uma outra agência da ONU, que trabalha com a questão mais humanitária, de doação de alimentos, de alimentação nas escolas. estamos trazendo para o Brasil um Centro de Desenvolvimento de Capacidades que vai ser dirigido por um brasileiro aqui do PMA, do Programa Mundial de Alimentos, com esse objetivo, transferir a tecnologia do Programa de Alimentação Escolar para os países que queiram fazer essa troca. Então, o nosso muito obrigado mais uma vez e estamos à disposição para qualquer dúvida. Muito obrigada. Cenas do Brasil fica por aqui. Hoje falamos sobre o Programa Nacional de Alimentação Escolar. Agradecemos a presença de nossas convidadas, Albaneide Peixinho, coordenadora do Programa Nacional de Alimentação Escolar, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e Nájula Veloso Barbosa, representante da FAO, Fundo das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação. Agradecemos também a sua audiência e a sua participação. Você pode rever o Cenas do Brasil no YouTube, www.youtube.com barra tvnbr. E pode continuar mandando sua sugestão para o nosso programa, pelo endereço eletrônico cenasdobrasil arroba ebc.com.br ou pelo Twitter www.twitter.com barra tvnbr. Sua opinião é muito importante para nós. Na semana que vem, novas cenas, novas questões. A gente se encontra. Até lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.